Ah, meu Deus. Vamos ver a câmera, que bom. Vamos lá. A gente vai copiar hoje. Sim, queridos. Vamos ver. Acho que agora vai. Tá, então vamos lá. Então, a aula passada, aquilo que eu falei pra vocês, a gente tinha, por exemplo, 5,237 vezes 10, tá? Então, o que acontecia? Ao invés de ter que fazer toda aquela conta ali, eu faço o quê? Eu faço uma passagem de casa para a direita. Então, se eu fizer toda essa conta aqui, Ah, mas eu quero montar toda direitinho. Faz. Vai dar a mesma coisa. Vai dar 52,37, tá? Então, a multiplicação por 10, 100 mil é sempre bem fácil, assim, tá? Então, por exemplo, 4,169 vezes 100. Quantas casas tem que andar? Duas casas. Uma, duas. Então, vai ficar 416,9, tá? E por mil? Bom, por mil, então, vamos lá. Vamos fazer 3,745 vezes 1.000, tá? Quantas casas tem que andar? Então, uma, duas, três. Então, como é que vai ficar esse número? 3.745. Alguma dúvida nas divisões ainda ou não? Oi, senhora. Oi, que dúvidas que tu tens? Nas contas, senhora, eu não entendi direito. Essas aqui? Senhora, as contas de divisão, as únicas que não deram certo foram a E. E e C, mas eu tinha deixado contas pra vocês, eu não me lembro de ter deixado contas pra vocês. Não, para dar contas de dividir. Tá, então, vamos lá. Vamos fazer as contas de dividir, então. Digam pra mim aí. Diz aí, Laura, qual o número? E a F. Hã? Não, Laura, você não tá corrigindo a divisão que ela deixou semana passada. 3.3. Só deixou a presidividade. Gente, só um momento, só um pouquinho. Olha só. Eu queria avisar que eu não fui na aula porque eu tava mal. Tá, certo. Tá, ok. Só um pouquinho. Uns disseram que eu não deixei tema, outros disseram agora que tem tema, então vamos corrigir o tema. Tá? Então, Laura. Laura, de novo. 3 vírgula o quê, Laura? 2. 6? 5. Tá. Dividido. Dividido. Por 4. Tá. Menos. Aham. Zero. Tá. Vírgula. 18. 18. Tá. Então, 3,6 dividido por 4 menos 0,18. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é essa divisão aqui. Então, vamos lá. 3,6 dividido por 4. Dá pra dividir? Bom, deixa eu igualar as casas aqui. Só um pouquinho, pessoal. Tem gente querendo entrar. Tá. Vamos lá. Agora aqui. Então, quantas casas depois da vírgula? Uma casa. Então, aqui zero. Tiro a vírgula. 36 dá pra dividir por 40? Não dá. Então, zero vírgula e boto aqui. Tá. Dá quanto isso aqui? 360 por 40 dá quanto? Dá 9, né? Peraí, o pessoal tá terminando. Deu. Tá. Dá 9. 9 vezes 40, 360. Zerou. Então, 3,6 dividido por 4 é 0,9. Menos 0,18. Então, a gente faz agora 0,9 menos 0,18. Aqui em cima tem um zero, ó. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar 8 e aqui fica 10. Então, fica 2, 7, 0. 0,72. Tá. Aí, vocês têm alguma outra aí, Laura? Sim, senhora. Então, vamos lá. A última. 19. Tá. Vírgula. Tá. 5. Ok. Menos. 4. 4. Tá. Vírgula 5. Aham. Dividido. Ok. Por 0,3. Tá, tá. Só essas? Tem mais alguma depois? Não, até a última. Tá, então vamos lá. Então, a primeira coisa é divisão. Então, do 4,5 dividido para o 0,3. Muito bem. Já tá igualada as casas, ó. Então, eu só posso tirar, já posso tirar vírgula. Então, eu vou ter 45 dividido por 3. E aí? 4 por 13 é 1. 1 vezes 3, 3. Sobra 1. 15 dividido por 3. 5. 3 vezes 5, 15. Então, 4,5 dividido por 0,3 é 15. Então, 19,5 menos 15 igual a quanto? Então, 19,5 menos 15. 5, 4, 0. Então, 4,5. Certo? Certo, senhor. Beleza, então. Ô, senhora, esses dois aí que a Laura ditou, não foi o tema. Esse aí foi a atividade que a senhora deu no dia 7 do 9. O tema, a senhora deu dia 8. Tá, e eu corrigi o tema já ou não corrigi? O tema, a senhora não corrigiu. A senhora deixou para a gente fazer. Tá, então vocês façam e a gente corrige na próxima aula. Mas já deu tempo de a gente fazer, porque a senhora deu semana passada. Já deu tempo de fazer? Tá. Então, tá, mas tem que fazer o seguinte, deixa o pessoal se organizar, porque teve gente que faltou a aula passada, tem gente que não tem, então nós vamos fazer o seguinte. Vocês peguem essa, quem já, quem perdeu a aula passada, que não entrou, tente pegar com os colegas e deixa eu ir adiante na potenciação e depois a gente corrige tudo junto amanhã, que daí vocês já vão estar com tudo feito, organizado, e a gente corrige tudo junto amanhã. Pode ser? Tá? Beleza, então. Então, vamos lá. Oi. Tá, então vamos lá. Então, aqui. Ó, então, semana passada eu me lembro de ter começado com vocês alguma coisa sobre potência. Tá? Então, nós vamos continuar ali, tá? Aqui, então, eu vou botar aqui para vocês potenciação, vocês podem escrever potenciação. Eu já falei com potências normais, né, lembro que eu ainda tipo, tê a semana passada 2 elevado na 3, né, e perguntei para vocês 2 na 3. É 2 vezes 3 ou 2 vezes 2 vezes 2, tá? E vocês me responderam. Peraí que o pessoal tá querendo entrar, só um momentinho. Tá, vamos lá. Bom, então, a potenciação com números com vírgula é praticamente a mesma coisa que a gente estava fazendo antes, a potenciação normal, tá? O que vai acontecer? Nós vamos ter, então, números decimais, então, 1,3, por exemplo, ao quadrado. O que que é isso aqui? É 1,3 vezes 1,3. Tá? Ah, mas o zero, por exemplo, 0,4 na terceira potência. Isso aqui é 4 vezes o 0,3? Não, é 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Então, quem é que repete a base? Repete duas vezes. A base repete duas vezes e por causa do expoente. E aqui repete três vezes por causa do expoente. Tá? Ah, mas e quando minha potência for 1? Então, por exemplo, 8,72 na 1. Lembra que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, vai ficar 8,72. E quando o número é elevado a 0? 6,49 na 0. Todo número elevado a 0 é 1. Tá? Mas como é que eu faço aquelas vírgulas ali? Aquelas vírgulas ali, ó. 1,3 vezes 1,3. Então, vamos lá. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 9, 6, 1. Quantas casas decimais tem aqui? Aqui tem uma e aqui tem mais uma. Então, são duas casas decimais. Então, uma, duas. 1,69. E o 0,4, 0,4, 0,4. Então, vamos lá. 0,4 vezes 0,4. Só um pouco, porque tem gente querendo entrar. Então, 0,4 vezes 0,4. Então, 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 0,0. Mais 1, 1. Esse 1 deu aqui pra ele. 0 vezes 4, 0. 0,0,0. 0,0,6, 1, 0. Quantas casinhas? 1, 2. Então, 0,16. Ah, mas era 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Então, agora que eu já tenho o 0,4 vezes 0,4, que é 0,16. Eu posso fazer vezes 0,4. De novo. Então, 6 vezes 4, 24. Vão 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. 4,0,0. E embaixo, 0,0,0, né? 0,0,0. Então, quantas casas tem depois da vírgula? Aqui tem duas casas depois da vírgula e aqui tem uma. Então, se eu for somar, eu vou ter ali, ó. Deixa eu só passar pra cá, tá? Então, eu vou ter 0,0,6,4. Então, são três casas. Então, começaria aqui, ó. Daqui pra cá. Uma, duas, três casas. Então, 0,064. O senhor é uma pergunta. Fala. O senhor está fazendo outra folha? Não, certo. Isso não é folha. Eu, assim, ó. Semana passada, eu dei uns exercícios. E aí, o que eu fiz? Eu mandei uma folha pra vocês pra escola. Porque eu sempre mando pra escola primeiro, pra depois a escola mandar pra vocês. Tá? Creio que a escola não tenha mandado ainda. Tá? Então, esses exercícios que eu estou fazendo agora, são novos? Não estão na folha? Não estão em lugar nenhum? São de agora? Da aula de hoje? Normal, assim, tá? Isso, mas eu estou dizendo aí na tela. Está aparecendo a imagem de antes. Não a nova que você está fazendo. Não está aparecendo o 0,064? Sim, sora. Então, o que você está vendo aí, Sérgio? Eu não estou entendendo. O meu está aparecendo, assim, não esse 0,064. Está aparecendo 3,6. Daí tem um risco no meio, esse pontinho. Era de antes, sora. Tá, então, peraí. Vamos ver, Sérgio, o que que é. Deixa eu apagar aqui, então. Dá para ver, Sérgio. Hã? Que estranho. Dá para ver o quê? Era para estar só... Ó, Sérgio, mas aqui está 0,064. É a folha... É a parte que ela está fazendo agora. Hã? Mas no meu, Arthur, está aparecendo diferente. Tá, então quem sabe tu? Só no teu, então. Eu vou entrar e sair de novo. Tá, Sérgio, tá bom. Bom, então é isso, tá, pessoal? Potenciação. Tá bem. Vamos lá. Tá. Agora aqui. Eu dei um zoom na tela. Eu dei um zoom? Eu não dei um zoom. É, parece que não dá para ver muito bem. Algumas coisas. Melhorou? Ok. Então, vamos lá. Se eu desse para vocês agora aqui, ó. Um exercício assim, ó. Se... Copiem aí, por favor. A igual a 0,2. B igual a 0,5. C igual a 0,01. Tá? E vou pedir para vocês, então, calcularem. Calcularem. Por exemplo, letra A. Duas vezes o A, mais B. Agora a letra B. Duas vezes o A, mais C. Letra C. Letra C. B, mais cinco vezes o C. E letra D. Três vezes o A, mais duas vezes o B. Muito bem. Então, é uma forma de eu ter uma expressão, né? E é uma forma também de a gente começar a trabalhar com letras, tá? Eu começar a trabalhar com letras. Então, vamos lá. Tá? Então, ó. Quanto é meu A? Vamos montar primeiro essa conta aqui. Então, ó. A letra A vai ser... Dois vezes quem? Dois vezes o meu A. 0,2. Mais meu B. Quem é o B? 0,5. 0,5. Isso. Isso. Tá? Quem vai ser meu B? Depois a gente vai fazer todas elas, tá? Quem é meu B? Então, deixa eu fazer aqui do ladinho. Pera aí um pouquinho. Duas vezes 0,2. Mais 0,5. De cada linha. 1. Tá. Agora aqui. Duas vezes o A. Quem é o A? 0,2. Mais C. Quem é o C? 0,01. Agora, B. Quem é o B? É 0,5. Mais 5 vezes o C. Quem é o C? 0,01. Entendi agora, Sora. Ótimo. 3 vezes o A. Que é 0,2. Mais 2 vezes o B. Que é 0,5. Muito bem. Só que agora a gente tem que fazer essa conta, tá? Então, vamos fazer essa continha aqui. Fiquem aí. Façam aí. Vocês têm 4 minutinhos pra fazer essa continha aí. Tentem fazer. Vamos ver se vocês conseguem. Primeiro, muito cuidado, que primeiro eu vou fazer a multiplicação de todos, né? Ó, primeiro multiplicação, primeiro multiplicação. Depois soma, tá? Tentem aí. Vamos ver quanto é que dá. Tentem aí. Tentem aí. Tentem aí. Estou fazendo? Que bom, cara! Então me ajuda aí, vamos ver. Quanto deu a primeira? A primeira deu 2,6. A primeira? Tem certeza? Deu 2,9. Pois é. Deu 0,9. 0,9. O meu também? Ó, 0,9. Tá? Já fizeram a segunda? Ou será a segunda? Estou fazendo. Ok, então vamos lá. 1, 2,1. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. a gente já pode aproveitar o resultado aqui, né, da primeira não precisa fazer de novo quanto deu? 0,5 0,5 0,5 0,41 ó, vamos fazer ali, ó 2 vezes 0,2 isso aqui vai ficar 2 vezes 2, 4 2 vezes 0, 0 0,4 0,4 mais 0,01 ó, vírgula embaixo de vírgula 1 4, 0 0,41 aí eu fiz a minha conta errada muito cuidado, tá agora 5 vezes 0,01 então, 5 vezes 1, 5 5 vezes 0, 0 5 vezes 0, 0 duas casas 1, 2 0,05 isso aqui, essa multiplicação 0,05 agora mais 0,5 então, isso aqui vai ficar 5, 5, 0 ou seja 0,55 0,05 e a de baixo então deixa eu apagar aqui oi oi essas contas é em forma de expressão numérica? é, na verdade é uma expressão com números decimais, né tá é é um outro jeito de fazer expressão também não tem parênteses aqui não tem mas a gente é um jeito de fazer expressão também tá 3,0,2 então aqui vai ficar 6 0,6 então daqui desse aqui vai dar 0,6 e desse aqui duas vezes 1,6 1,6 foi o meu resultado tá certinho isso aí é muito difícil? não 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 ela nunca conta com letra sora sora o que significa cada letra sora é agora todas as pernas se encaixaram não tá mais difícil muito bem que coisa bem boa fico feliz não tem que aprender o resto não mas vai ser difícil a partir do nono ano porque no nono ano vai aprender sua conta com letra tá quem é que tá falando que não entendeu vamos ver Igor? sim Igor o que que tu não entendeu querido? tudo mas tu não aprendeu a fazer continha de multiplicação? aprendeu não aprendeu? disso mas colheu a letra não mas não há eu só troquei a letra aqui ó pelo número ó ó eu só troquei a letra pelo número só isso ó tá só um pouquinho que tem gente querendo entrar tá olha só então vamos só tentar entender esse exercício eu botei assim ó o A valia um valor 0,2 o B valia outro valor 0,5 o C valia outro valor tá e aí eu montei uma conta dizendo que duas vezes o A mais B eu queria saber quem era o duas vezes o A mais C eu queria saber quem era então o que que eu fui fazendo? eu fui substituindo cada letra pelo valor que eu tinha dado lá em cima ó então se meu A valia 0,2 eu substituí o A por 0,2 se o B valia 0,5 eu fui substituindo o B por 0,5 tá então eu fui só substituindo as letras eu não usei as letras pra fazer conta ainda tá eu só substituí as letras dentro aqui ó por alguns valores por exemplo agora você quer ver ó eu vou fazer um outro aqui do lado ó pra vocês verem aqui ó quer ver se o meu A valesse 0,7 tá eu não vou fazer a conta com o meu A eu vou fazer com o valor que ele é o B 0,1 por exemplo e o C 0,5 tá se eu quisesse por exemplo agora sim tá ó letra A aqui se eu quisesse fazer o A ao quadrado mais C o que eu teria que fazer aqui? eu teria que substituir o meu A por quanto? por 0,7 e meu C por quanto? por 0,5 tá é isso que nós vamos fazer a gente não tá fazendo a conta com as letras tá muita calma ainda vocês ainda não vão fazer contas com X com Y com Z nada disso ainda calma um pouquinho tá ó então aqui vamos ver como é que eu montaria essas contas aqui então ó como é que ficariam essas contas quem é meu A? meu A é 0,7 então ficaria 0,7 A ao quadrado mais C quem é teu C? é 0,5 então agora sim eu montei a conta eu substituí o A por 0,7 substituí o C por 0,5 e vou fazer a conta tá mas agora por enquanto eu só tô montando quem é o B? o B é 0,1 A ao quadrado mais C quem é o C? 0,5 ó agora o A A é 0,7 A ao quadrado mais o B quem é o B? o B é 0,1 A ao quadrado então por enquanto eu não tô fazendo conta nenhuma tá só tô montando a minha a minha expressão aqui Oi eu fiz a minha C sem sem dar ali e deu 55 e aí eu não dá 55 tu fez a C e deu 55 56 sora 56 mas é 0,55 a minha 0,56 sora tá eu vou fazer de novo então contigo aqui só um momentinho deixa eu só terminar de montar essa aqui A B 0,1 ao quadrado mais C C que é 0,5 ao quadrado tá vamos fazer juntas aqui então A B pra dar o exercício anterior então A vou fazer aqui fazer de roxo tá vou fazer aqui em cima vamos lá 5 vezes 0,01 então 5 vezes 1 5 5 vezes 0 é 0 5 vezes 0 são duas casas depois da vírgula então 0,05 então vai ser 0,5 que eu já tinha aqui mais quem? 0,05 vai ser 5 5 0 0,55 Olha senhora eu entendi meu erro ao invés de eu colocar 5 ali na hora de multiplicar por por 10,01 vezes 5 eu coloquei uns 6 eu não sei porquê Ah tá Deu diferença então por isso tá tá então agora aqui vamos fazer esses aqui que eu passei ali como é que tá Igor tá entendendo melhor ou não sim se não tiver vamos nós vamos de novo não tem problema então vamos lá vamos fazer a letra A ali ó ele passa junto comigo aqui a letra A olha só então vamos ver eu agora já montei a conta lá então agora eu tenho 0,7 ao quadrado mais 0,5 então vamos lá quanto é 0,7 ao quadrado 0,7 ao quadrado é 0,7 vezes quem 0,7 é isso aqui que minha potência dá 49 dá 49 ou 4,9 4,9 ah 4,9 né é isso vamos fazer a conta pra quem não conseguiu enxergar esse negócio das vírgulas então vamos lá 0,7 vezes 0,7 ó 7 vezes 7 49 vão 4 ai 4 7 vezes 0 é 0 mais 4 4 esse 4 esse 4 deu aqui então agora 0 0 9 4 0 quantas casas? 1 2 0 0,49 0,49 foi bem desse jeito que eu fiz foi desse jeitinho que tu fez muito bem está igual que bom agora aqui 0,49 mais 0,5. Então, vamos lá. 9, 9, 0. Então, toda essa conta aqui, que eu substituí minhas letras por esses valores aqui, deu 0,99. Certo? Muito difícil? Ô, senhora, eu só fiz as primeiras contas, eu não fiz essas. Tem que fazer essas também? Ah, é uma boa, né? Vamos fazer junto aqui. Eu tô fazendo junto com vocês, mas é bom vocês fazerem. Tá. A, B. A, B ali. A, B. Então, deixa eu parar aqui, dessa parte aqui. Tô, mostrando, apaga ainda. Ah, tá. Então, peraí. Deixa eu voltar. Deu. Isso daí é para copiar para a gente responder só para entender melhor. Não, é bom tu copiar para te fazer que eu acho que eu não vou conseguir fazer todas, porque o nosso horário já tá terminando. Aí, vocês, copiem. Sra, por que que tu faz atividade lá no grupo dos pais, sra? Por que que o quê? Por que que tu não manda as contas pelo grupo dos pais? Porque, assim, ó, eu gosto sempre de mandar tudo que eu tudo que eu faço, tudo que eu mando de folhas, eu gosto de mandar para a escola primeiro, e para a escola depois encaminhar para o grupo dos pais. Para registro, eu acho que é importante, certo? Então, é importante que fique registrado, que eu mandei para atividades, tá? Então, por isso que eu não mando direto para o grupo dos pais. Certo? Eu não entendi uma coisa. Oi. Como que faz a conta com o dois em cima? É potência. Lembra lá que a prof, lá no início do ano, lembra que a prof... Bora, vai ter tema. Não, vai ter esses aqui que vocês vão fazer, ó, que eu não vou conseguir fazer agora, eu acho. Ah, vamos de novo. Então, potência, olha aqui, ó. Quem foi, quem é a menina que está perguntando? Desculpa, que eu não estou enxergando. Sofia. Sofia. Oi, Sofia. Então, olha só, lá no início, lembra que a prof falou sobre potências? Lá na aula, a gente falou sobre potências, e eu botava assim para vocês, quanto é dois, uma dúvida. A partir de que ano a gente vai começar a fazer conta só com número, só com letra? Sim, todas contas com letra. Ah, ano que vem, no sétimo ano, vocês vão ver algumas coisas de X e Y. Como é que é? ponta só feita com letra, tipo, A igual a X. Não, aí no oitavo ano, vocês veem mais isso, mas no sétimo, você já começa. Tá, gente? Calma. Obrigada. Isso aqui, pouquinho. Hã? No sétimo, a gente começa a ver quantas, cada ponta com letra. É, daí a gente já vai estar na escola, porque a pandemia já vai ter acabado, se Deus quiser, né? Então, vamos lá. Sofia, olha só. Então, aqui, a profilana... Fabi, pergunta aí, por favor. Lá no início, a gente falou sobre potências, então, eu perguntei para vocês isso aqui, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 seria o quê? Seria 2 vezes 3? Ou seria 2 vezes 2 vezes 2? O que que tu acha? Sofia? Oi, Sônia. Oi, amor, olha para cá. Então, vamos lá. O 2 na 3 é 2 vezes o 3? A minha pergunta para ti. Ou 2 vezes 2 vezes 2? 2 vezes 2 vezes 2. Isso. Então, olha só. A potência é o que acontece. A gente pega a base, no caso, 2, e eleva a minha potência. Quem é a minha potência? 3. Então, são 3 vezes que esse número se repete. Sim. Tá? Então, a gente, é isso que a gente está fazendo com os decimais também. Tá? Então, a gente está fazendo isso com os decimais. A gente está pegando e repetindo eles para fazer as nossas continhas. Mesma coisa. Tá? Então, olha aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Vou fazer a B aqui para vocês verem. Ó. A B, então. Quem é a minha B? A minha B vai ser 0,1 ao quadrado mais 0,5. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que fazer o 0,1 vezes o 0,1 mais o 0,5. Então, primeiro eu faço a multiplicação e depois eu faço a soma. Certo? E soma tudo junto e deu. Primeiro tu faz a multiplicação. Tu faz o 0,1 vezes o 0,1. Vai dar uma resposta. Sra. Oi. Nas atividades ali, em vez de eu fazer nas atividades ali que tu passou as contas, né? Tipo, A, B que é B dividido ao quadrado mais C. Eu posso, em vez de fazer toda a conta, só botar a resposta, sra. Mas tu já sabe fazer toda a conta? Sim. A maioria, né, sra. Mas se tu já fez... Por que que se tu sabe fazer toda a conta? Se tu fez toda a conta, por que que tu não tá botando toda a conta? Bota toda a conta por enquanto. Ou tu tá fazendo na calculadora. Sra, eu peguei minha folhinha lá que a gente tinha feito. pra ver se você não tem uma aparelha chata. Tá. Mas, Pietro, é bom que tu registre agora no início, que tu faça o registro, tá? Mais adiante vai ficar mais rápido. Mas, assim... Cuidado, tá? Pra não errar. Certo? Tá. Eu vou fazer a chamada de vocês, senão eu não vou conseguir fazer a chamada. Aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Quem eu já chamar e quiser sair, não tem problema, tá? Gabriela, Laura, Ana Clara, Sara, Rafaela, Laila, Oi, Oi, Laila! Pietro, Eduardo Souza, Arthur, Sofia, Raíssa, Raíssa, Ah... A gente já falou não pode sair indo, senhora. Pode. Julai, eu não sei quem é. É Júlia? Eduardo Serpa. Sim, senhora. Júlia. João. Larissa. Qual é teu nome, amor? Maria. Já chamei. Maria. Júlia, já foi. Flora e Laura. Também, querido. Vocês não estão prestando atenção na minha aula, né? Pelo que eu tô vendo. Ai, ai, ai. Arthur, Rafaela, a Luara, o Souza. Eu sou, né? Oi? Eduardo Souza. Gente, vocês botaram o nome na chamada, sim. Diogo. Vocês botaram o nome na chamada? Eu tô botando agora. Vitória. Ani. Giovana. Pietro. Pietra. Serpa. Milena. Milena. Milena Silva. Tchau, amor. Milena Silva. O Igor. Tchau, senhora. Tchau, querido. Vamos lá. Foi? Então, vamos lá. Ó. Gabriela, Laura, Ana Clara, Rafaela, Laura, Larissa, Maia, Rafaela, Luara, Eduardo Souza, Diogo, Pietro, Eduardo Souza, de novo, eu botei Arthur, Sofia, Raíssa, Serpa, Júlia, João, Vitória, Ani, Giovana, Pietra, Milena e Igor. Alguém faltou? Eu. Luna, é bonito. Tu não bota teu nome ali. Eu botei. Agora sim. O Luíde. Ah, quem mais, pessoal? Alguém mais? Não? Então tá, meus amores. Beijos. Fui. Tchau, tchau. Tchau.